Fala pessoal, beleza? Mais um Gameplay aqui no canal Transnick novamente pra vocês, o Cyberpunk 2077 e a sua DLC do Phantom Liberty, né? Na missão passada a gente falou com o Reed, com a Alex e com a Songbird, né? E eles falaram cada um mais ou menos suas intenções, seus planos mais ou menos, né? E a gente pegou a tal da máscara pra gente poder se passar pelos trilha-rede lá que vai fazer pra pegar o link neural, né? E terminou isso, agora pediu pra nós ligar por Reed pra dar continuidade à missão pra poder ir lá pegar e fazer isso aí. Então, vamos agora terminar, então, essa parte aí. Já vamos ligar pra ele aqui. Vamos deixar rolar aí. Aí, a cirurgia foi um sucesso. Espero que esteja bem mesmo, porque tá na hora de infectar e personificar o Estrilha-Rede. Só um pônei. O acesso ao sistema da Kero-Mex-Office já era. Deve ter descoberto a gente. Ué, sério? Então perdemos eles? Não completamente. Sabemos que eles estavam no centro, indo para a nossa direção. Encontra um ponto de vantagem na entrada de dançar. Você deverá ver os trilhas enquanto estão indo para a reunião. Beleza, nós temos que ir pra lá. Então, vamos pra lá já. Lembrando aí, galera, caso você ainda não seja inscrito, já se inscreva no canal, beleza? Ativa o sininho de notificação pra você não perder nada aqui. Estamos tendo aqui a cobertura da DLC do Phantom Liberty. Como eu já disse nos outros vídeos, logo, logo, balançar o Assassin's Creed Mirage também. Ele vai estar aqui no canal também pra vocês, beleza? Então, se inscreva aí e ativa o sininho de notificação pra você não perder nada e nenhum conteúdo desses jogos novos que estão chegando aí, galera. Espera aí, deixa eu só me localizar aqui pra me poder descer aqui. Uma coisa que eu tô achando da hora pra caralho dessa Dog Town é que, pô, cara, explorando o mapa, você andando, pô, tem tanta coisinha, tanto lugarzinho pra você subir, tantas escadas ruins, pequenas, sabe? Tem toda aquelas, daqueles negócios do Hellic que lá que você pega pra melhorar seu personagem e tal. E são umas habilidades muito da hora, mano, muito foda. Então, compensa você explorar. Pô, e aí é tanta coisinha, sabe? Tanto lugarzinho que você pode explorar. Deixa eu tirar a arma aqui. Ali, ah, velho, aqui com toda certeza ali pode... Vai ter ou não. Ah, não. Ah, não, aqui só. Olha os caras aí, velho. Da hora. Ó, cheguei. Tô aqui na Dog Town. Procura um ponto de vantagem. Precisa confirmar quando eles aparecerem. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. A provocação descarada dos novos Estados Unidos foi muito eficaz. O que mais eu posso dizer? Ô, Rosaline. Aí. Se estiver mesmo em Dog Town, estamos dispostos a recebê-lo de prazos abertos. Tá, agora fica de olho com o Viva quando eles aparecerem. Um tempo depois. Um tempo depois. Tá, só ficar escaneando carros. Com certeza esse aqui não seria. Tô vendo um comboio de soldados do Hansen. Duvido que esses trilhas teriam uma escolta de segurança. Vou ficar de olho. Concordo. Deve ser uma unidade de apoio indo pro estádio. Talvez é o outro. O alvo ainda não apareceu. Ah, aparece ele. Né não. Ou é esses aí, ó. Também não é. Nada ainda. Oxi. Nenhum sinal do carro. Acabei de ver um cortês que deu PT. Tá bloqueando a rua. Mas é um carro muito básico. Não são eles, com certeza. Então, continua procurando. Se eles vim por aqui, né? Motos. Ah, é capaz. Tem uns motoqueiros. Não acho que de última hora mudariam pra motos. Não, não é o estilo deles. Continua procurando. Achei eles. Certeza. São os dois trilhas. Capitão Sinal. Capitão Sinal. Não vão mais sair do nosso radar. Bom trabalho. Bora lá, bora lá. Vamos lá, então. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Ali. Vá ao carro. Tá preparado, hein? Tamo aqui. Carrão da porra, hein? Hein? Não resta mamar no carro. Tudo numa boa até agora. Putz. Tem que ir no porta-mala, né? Tem que ir no motorista. Tem que ir no porta-mala. Já tem acesso às câmeras do carro. Ótimo. Confere mais uma vez. Vê se tá tudo pronto pra ir. Deve tá tudo certo. Só um segundo. Por quê? O que rolou? Ajustando o nosso cai. Não tava muito bem configurado. Tá bom. Só não se arrisca à toa. Beleza, então. Trinta segundos, então. Ah, peraí. Um C. Não tem 5,5 aqui. Mas não tem. 5,5. Vou ter um C aqui. 5,5. 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 E prontinho. Tudinho. Nada mal. Agora é só esperar. Só esperar então. Vamos lá. Os germes voltaram. Estão prestes a entrar. Hora de se concentrar. 4,5. Estamos de Labinon. E tem que entrar em mim. Vou levar aqui para o Jafif. 5,5. 5,5. 6,5. 6,5. 6,5. 7,5. 6,5. 6,5. 7,5. 6,5. A carinha, que a gente tem controle? A América, está na arma! Precisamos de ajuda! Vou fazer o avalto! Ok, um segundo! Guta! Vou tentar responder ao controle! Oh filha da mãe Eles estão se defendendo, são bons nisso Putz Eles tomaram o controle Vamos voltar lá rápido Ae Ae pegamos eles Mataram Ah puta merda Porra O que você achou? Que a gente amarraria eles, meteria uma meia na boca E daria chance pra eles chamarem ajuda? Isso não é brincadeira né É uma escolha simples, eles ou a gente Eu escolhi a gente É um jogo sim de espionagem Só que eles não estavam jogando Eram inocentes Eu não descreveria assim dois criminosos profissionais Porra Esses inocentes roubariam você sem pensar Ou em atirar em você pelas costas Os disfarces novos já estão prontos Mas você ainda precisa dos códigos de acesso E está tudo com a aurora Até aqui para o trás dos trilhos Olha Porra mais Bora lá Beleza Códigos transferidos Eu achei que eles iam dopar os caras né Dopar os caras Tem alguma coisa pra cá? Não vai ter nada Eu dirijo V V A impressão comportamental E O E O Ativou? Eita porra Minha voz V V V Pera aí Esse sou eu? Como isso? Caralho tamanho da orelha maluco Olha isso Faz um teste Se apresenta aí Hum Só mudar a voz e o rosto não adianta. Tem que alterar a maquiagem bioquímica. O comportamento. A gente é mais do que reações químicas do nosso cérebro. Entendi. O novo coquetel hormonal. Tá. Vamos ver. I'm Rick Kassel. Só isso? Isso mesmo. Bom, ficou parecido com ele. Pode parecer uma longa viagem no começo. Você se acostuma. Se acostuma e a gente vai. O Hansen está esperando. Alex, notei que... Será nossa última operação juntos. Não esqueci nosso acordo. A Myers deu sinal verde. Missão diplomática por tempo indeterminado. Ou aposentadoria antecipada. Obrigada. Tá. Borra lá. Por o estádio, então. Te vejo lá. Então, vamos lá, né? Dirijo até o estádio. Que tal dar uma repassada antes de chegar? É bom. Ixi, vai dar merda. Olha o nome do serviço. O nome do serviço vai dar merda, então. Não é para responder só algo para você lembrar. E seja ele. Não esquece. Então, Henrique, me diz. O que você acha do Hansen? Ele é só um produto. Um efeito colateral. Uma maquina de guerra torrejada em mil batalhas. Ai, caramba. Que filósofo. Mas o mais importante é que gente como Hansen não ganha milhões sendo alguém previsível. Ele é um homem de camadas entrelaçadas. O nome do serviço vai dar merda, então pode esperar que vai dar merda. Será que por um acaso estamos chegando no final da DLC? Pode ir para o carro até lá. Não podendo ou não podendo, eu já fui. Pode parar o veículo. Prepare-se para a inspeção. Pode parar não? Não pode. Não dá bom. Tudo certo. Pode passar. Oh, meu irmão. Os trares da Europa verão para uma reunião concluir. Beleza, pode estacionar. Alô? O meu irmão se lembra de uma coisa. Ele quer algo de nós. E não o contrário. Estamos aqui para vender os códigos de acesso do sistema do Sinoxu. Presta atenção. Saiba quem você é e não ele. O Hansen está esperando. Vamos lá encontrar ele. Vamos lá encontrar ele. Vamos lá. Seguir. Adoro carpo clássico. Adoro carpo clássico. De grande grávida de morar. Tá, ele não usa a substância Ele gosta de carro clássico Ele não come morango Ele trabalhou da Petrochem De 72 a 74 Ele não tem memória De 73 a 75 Foram roubadas E ele faz backup de sua cabeça Vira e mexe Olha o Murph Do Ed Murph Tá, vai fazer algumas perguntas Com certeza Pra confirmar a identidade Murph Esse nome é familiar Acho que a gente se conhece Tenho certeza que não Willi Você adora frequentar os portais de Paris, não? É o quê? Eu tô só de sacanagem Eu tô só de sacanagem, Murph É o professor Chegamos, é a nossa parada Não repara Não repara Mas o povo vai ficar de olho em você Alguém contou pro Kurt Que a Fia anda xeretando Tá na hora Tá na hora A roupa desse maluco Mas a situação Tá sob controle Ele mandou revistar Todo mundo Sem exceções Tranquilo então Tem gente nossa espalhada No estádio todo Também tem varredura Com drone Fornecendo vigilância aérea Preciso que você deixe as armas ali Então bora lá Deixar as armas Na próxima Vamos conferir as identidades Podemos ficar de brincadeira Nos darmos bem Um ou outro Mas Esse é um lugar De negociações sérias Se é que me entende Esse é o coração Do nosso pequeno Olha o que mera Conta pra mim O que você faz aqui Qual é a sua Operação Comércio de armas Quer começar uma guerra Terminar uma É pra um golpe A gente não quer saber E tudo isso É de Night City Uma parte Mas nosso comércio é global Japão Austrália Brasil Nigéria Onde você quiser Tô posicionado Preparando a roda De evacuação Será que a gente vai ter que Lutar por quem era de novo não né A gente tá quase lá Não deu pra começar antes Não quis comprometer tudo Já Iberic Não precisava nem falar Mas não saia do personagem Boa sorte Vamos em frente O meu irmão Não é de falar Deu pra perceber Eu acho esquecido Mas você é o que não Acabei de conhecer o cara Ora ora Um diplomata Olha o vancem ali já É um prazer ver vocês dois A Soundbird precisa de um tempo Para desarmar o satélite Nesse meio tempo Podemos conversar E agora que ele vai querer fazer pergunta Para ver se pega nós em alguma Olha lá Não estamos com pressa Com certeza Eu soube que vocês não gostam de apressar as coisas Não perca o tempo e energia em assuntos irrelevantes Foi o que eu ouvi Por isso você armazena toda a sua memória em bancos de dados externos? Na minha busca por Higiene mental Economia espiritual Sim Acredita em Deus? Coronel Hansen Qual deles? O Eurodólar? Os poderes geopolíticos? Ou está falando do Deus cristão? Não Tudo perde de tempo Entendo Estou curioso para saber Como você vai se virar no pós-vida Mudando de assunto Vocês aproveitaram bastante lá na Black Sapphire? Me falaram que o povo estava apostando alto Vocês saíram de lá mais ricos e felizes? No fim da noite Perdemos nosso dinheiro Mas jogo de azar é assim mesmo? Ah Pelo seu tom Isso não parece te incomodar nem um pouco E não incomoda mesmo Eu gosto de dinheiro, é claro Mas não deixo ele controlar minha vida É aquilo que dizem das mentes brilhantes Acho que não é coincidência Estamos fazendo negócios A Black Sapphire é o meu orgulho Trabalhei muito para fazer do lugar O destino da realeza de Night City Sua operação no estádio é bem impressionante Talvez até maior do que acontece nessa fire Tudo precisa funcionar em paralelo Para ganhar bilhões no comércio de armas É preciso encher os poços com os milhões dos poderosos O estádio é uma parte integral do meu trabalho em Night City Aliás, já tem um tempo desde que você veio a Night City Não é? Desde o Sinochu Pois é Mas quase viemos aqui há um tempo O Amiric tinha outros negócios em Night City Meu irmão é obcecado por Carlos Colecionador mesmo Sempre falo como ele adora uma ostentação Interessante E qual foi a raridade que fez vocês viajar em metade do mundo? É um Porsche, né? Você conhece um cara chamado Grayson? Ele queria vender um Porsche de um roqueiro americano bem famoso Todo mundo conhece o Grayson E esse roqueiro? Sim, eu lembro bem dessa venda aí Não deu certo O Grayson foi um idiota E deu para trás na última hora Os outros dois carros que ele falou Era carro mais moderno na ilha Eu gosto de clássico Falou pouco, mas falou bonito Simbólica Não é muito americano, eu sei Mas é um costume que aprendi a gostar com os meus amigos da Sibéria Porra lá, que quiche Ah, bebida Mas não tem Ele falou que não usa as drogas Parece que não quer bebida Vamos ver Achei que você não bebia Não bibo Mas entendo a importância do ritual Seria falta de educação Recusar a maravilhosa hospitalidade siberiana Ah sim, quase esqueci Meus amigos de La Santé Mandaram um alô No bloco C Ih, vai dar bosta Tem certeza? Você passou dois anos naquela prisão Com um nome falso Passei Mas na ala VIP Aquelas barratas do bloco C Não sabem quem está lá Peço desculpas Devo ter me enganado Aliás, Emmerich Andei perguntando por aí Fazendo a minha pesquisa E me disseram que você trabalhou na Petroquena Há três anos As corporações raramente deixam um talento desses ir embora Como você conseguiu se livrar do contrato? Todas as mudanças no mundo corporativo envolvem dinheiro Eu paguei o prêmio Eu acho que a melhor era a última Uma resposta conveniente Genérica Sem inspiração E provavelmente mentirosa Pensando em quando isso aconteceu É até impressionante você ter alguma lembrança Achei que nossa colaboração se baseava em confiança Acho que me enganei Era a última melhor Porque ele como não tem lembrança Não que ele confia Em confiança Você achou mesmo que eu cairia nessa? Pois achou muito Caralho A Alex já era Putz Ih rapaz É A última Seleção Era certa ali Vamos voltar aqui Eita Então tá Bora lá Vamos pular Vamos adiantar Vamos pulando Vamos pulando Vamos pulando Vamos lá Perdemos tudo no fim Quem ganhou foi nós Eu vou ver mesmo Continua Continua E aí Tá 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 Pula 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 Já tem um tempo Pois é Mas quase via Meu É Obcecado pro carro É o Porsche Você conhece um carro chamado Grayson? Todo mundo conhece o Grayson E esse roqueiro Sim Não deve ser Sei que vocês nunca põem o problema Falou pouco, mas... Não é muito americano Tá Vamos tentar mudar Os federais ainda estão na sua cola É complicado Quando não querem fazer as coisas por conta própria Eles me pagam para fazer o trabalho deles Para variar no mesmo dia Eles condenam meu ato terrorista Nos jornais Hum, que da hora, esse aí não sabia Eles ficam na cola, sim Mas preferem ser diretos E duvido que isso mude nesse governo Ou no próximo Que mais Ah, sim, quase esqueci Meus amigos de La Santé Mandaram um alô, no bloco C Acho que seus amigos Estão enganados Tem certeza? Você passou dois anos naquela prisa Com nome falso Área VIP Devo terminar Não, precisa falar da faca não Pode deixar Aliás, é As corporações Beleza É que eu não me lembro Essa é a pergunta Morrel Sei que pode ser difícil de acreditar Mas não me lembro Hum? Eu armazeno minhas memórias em bancos e dados Meus bancos daquela época foram roubados Desculpe Eu queria poder responder, mas não consigo Imagina, tá tudo bem Ah Só Podemos começar O sistema está pronto Você lembra do combinado Onde vocês conseguem os códigos de acesso O outro fica comigo Ah, eu me ofereço para ficar Por causa de uma resposta errada naquela coisa lá Deu ruim, né? Quase 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 Enquanto você esperava, fiz alguns diagnósticos O sistema principal está preparado e vinculado aos nossos sistemas Saber que ele criou esse laboratório só para essa ocasião? Milhões e milhões de ad-ins investidos só para a sua visita Esse é o cut Será que vai dar certo esse plano? Tem um plano para quando a gente conseguir a matriz neural Vou hackear a rede local Pode aplicar o sistema de PC Vai dar certo Vamos ver, vamos ver Vai dar certo A partir de uma resposta ali deu O que importa? Eu consegui simular o ambiente nativo do sistema O Bunker Ele já vai ficar pronto para os códigos de acesso Escuta, vê A meta vai ter bem em dois minutos Quando o Hansen bater as motos a gente bate Vou bloquear o acesso à sala A Alex e o Leigh vão minimizar os riscos de sair antes Aqui está ela Em toda a sua glória Olha, não esquenta Conferi a planta do estádio e já sei por onde fugir Será que ela conferiu mesmo? Então, vamos Agora não tem volta Não Mas estamos juntos Aqui eu lembro que na conversa lá no Com o Reed Ela falou que ela não conferiu certo os dados da Da gente lá e fez cagada no contrato lá com o colombiano, né? Qualidade da conexão? Um milésimo de decimal Vai ter que dar Vamos entrar Acessando o sistema principal O Hansen suspeita de alguma coisa Logo isso não vai fazer diferença Tô ouvindo Tô respondendo Se liga, o sistema tá quase pronto Obrigada Sério Valeu por estar aqui Só Mais Um Ah Descutei um barulho aqui Não Tá Sua vez Pode inserir os códigos de acesso Ajuda a Reed a capturar a Songbird Conecta agora Ela tá morrendo, né? Bora, Songbird Você, Songbird Cuida da Alex Espero o Kurt rodar Beleza E depois? Nós surgimos A Matriz tá quase... Tô invadindo as defesas do estádio agora É... É demais Ah Quebra, quebra vai capotar Peraí Tu tá falando do estádio inteiro? Agora Hackeando o laboratório Tá abrindo uma saída pra gente Os sistemas de defesa estão quase ajustados pra virar contra as forças do Kurt Avisar Alex Aham Aham Mata, 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 mata Aí Palvo abatido Palvo abatido Palvo abatido A Barreira A Barreira A Barreira A Barreira Negra Me aceitou Porra Porra Palvo abatido Tá de brincadeira Era melhor nós estarmos ativados a hélice Viu? Olha minha arma aqui Ah, eu não estou com as armas né Aparece aí, bora conversar Não letal que porra é Ah Ah Deita de novo, trouxa Nossa Arrasco Porra Eu devia ter ficado junto com o Lead e a Alex Tem véi Eles queriam também entregar a Song né O Versalys já Vamos na faca aqui, ó. Tem mais um aqui, não tem? Poxa, tem umas coisinhas aqui da hora. Cadê? Aqui, ó. Peguei tudo, peguei um monte de coisa aqui. Peraí, 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 peraí. A minha é essa. Faca, escopeta ficando duplo. Aqui vem a pistola. É, é isso aí. Comigo aqui é isso aí. É isso aí mesmo. Tô abrindo o portão. Vê, cuidado. É um monte. Aqui o bastou. Mandar a torreta do Panzer é uma boa distração. Contágio. O que é isso? Tá viva ainda? Vamos dar um contágio lá pra ele. Tínhamos esforado aqui en W accent. Vamos lá. I acabe o cara. Oh, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá... Caramba quanta coisa, mas não posso pegar mais nada O Hansen já era A Alex me deu conta O que é isso? Ah, tava de brincadeira, tava de escopeira Acho aquela parte inicial, né, que a gente entrou Bom, a gente resolveu ajudar quem colocou nós aqui dentro né, quem pediu ajuda primeiramente. Caralho, quanta coisinha aqui nessa área. O robô, tenta hackear ele. Cadê ele? Aqui. Pega. O que é isso? Porrada na boca. Contágio. Bora lá. Usa aqui a vidinha. Opa, tem alguém atrás. O que é isso, velho? Pelo lado, caralho. Atenta, volta. Abaçamos. Atenta! Bora! Tem umas coisinhas aqui, tá? Morreu. Morreu. Morreu! Ele vai me matar! Porra, na boca. Que isso? Sniper. Não! Vixe! Super... Vamos dar um curto-circuito comigo. Vai morrer também. Vai devolver o meu também, não. Vixe, acabou a bala. 28 tiros. Dá pra eliminar ele. Aí. Bora lá, só um. Você vai voltar, né? Não vai voltar, não. Você quer apostar que a gente vai encontrar? O que que tem aqui? Fuja do estádio com a song. Por que que a gente... O que que foi isso? Espera aí. Ué, mas e aquele outro ali? Não pode não? Vixi... É, ela se ferrou, né? Vixi, mas olha essas armas aqui, velho. Fora que não tem nenhuma roupa, não. Pode tirar o traje, né, velho? Que... Ah, você quer ver que a gente vai acabar encontrando o Reed aqui, junto com a Alex. Eles vão tentar impedir... Opa! Cada bem que eu vim por aqui dar uma sapiara, hein? Vou ter um armarinho da hora aqui. Vamos lá, filho. Por aqui. Aqui, ó. Segue o corredor de manutenção. Aí desce as escadas. Ué? E você, ô ciborgue? Vambora aqui. Você vai me seguindo depois. Aí, ó. Tô até vendo. A gente vai encontrar o... O Reed... E a Ara. Suja. Tem certeza ainda. Pode ter certeza. Caralho. Metade do equipamento tá queimado e a outra metade parece uma árvore de Natal. Eu já tô com certeza que eu penso aqui. Você tem dois dias que eu tenho? Ah, porra, velho. Uma semana no mínimo. Tá que pariu. Preciso fechar o estádio. Muito arriscado sem os sistemas. São eles. Por favor, não machuca a gente. A gente não vai falar nada. A gente promete. Beleza, bora lá. Bora, some. A Abitone vai do nada de saco com uma arma e atira nela e já. Vambora, filho. Bugando aí ou indo pros outros. Caralho. Vamos, vamos LAUGHTER Come moralizar. Hoje... A vivís... Vamos lá. Vamos lá. E fodeu. Ah, não adianta muito... O que é isso? Acabou. Fica enrolando, demora mais. Mataram isso aqui. Shin Lobo. Pra café não vai ter nada não. Então bora lá Song. Estamos chegando. Então não vai se separar ainda? Não corre orelha. Aqui. Nossa. Vou do outro lado, vem. Eu tô meio tonta. Não tá cedendo? Ah, vai abrir. Caralho, o que é isso? Finalmente. Vou pular. Acho que sei pra quem é esse alado. Ah, porra. Meu tornozelo. Quebrou, tá? Vem, preciso de ajuda. Bora, Song. É a reta final. Vai pelo portão. O carro tá lá. Valeu ver. Porra, podia ajudar ela, né? Vai dar em frente pra gente. Não vai não. Como que cê sabe. Porque a gente não viu nada. Nossos veículos. É, não viram nada. Aposto tudo que aquele carro tá aqui por causa deles. Porra, que aposta idiota. Então cê tá dentro? Tem certeza que vai conseguir? Se eu não conseguir, cê vai ver no jornal. Espero que tu ainda tenha um plano. A gente tem que se separar. Tenta atrapalhar a estratégia de perseguição da agência. Enquanto isso, eu vou confirmar minha saída de Night City. Depois disso, falo com você. Onde e quando vamos nos ver? Eu te mando as coordenadas. Só espera meu sinal. E não deixa te pegarem. Eu digo o mesmo. E vê. Valeu. Esperem notícias da Songbird. Não olhe pra trás. Deixa eu ver aqui. A gente tá fora do estádio. Mas já tá nas terras baldias. A gente não tá mais em Dogtow. A gente se escapou. É. Então acho que deu certo, né? Conseguimos extrair a Songbird. Tirar ela da mão do Hansen. Pegamos a peça que pode salvar nós dois. Infelizmente, é... Acabamos traindo, né? O Reed e a Alex. Porém, a Alex fodona conseguiu matar o Hansen. Lá em cima, né? Nós estamos vivos. A Alex tá viva. Por enquanto o Reed não apareceu mais. Imagino que ele tá na vida. A Alex também. E a Songbird. Então agora vamos fazer como ela falou. Só esperar notícias. Mas aí vamos deixar pra um outro vídeo, beleza? Esse vídeo vai terminando por aqui, galera. Conseguimos terminar essa parte. Deixa seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho de notificação. Pra você não perder nada. E as próximas etapas. Eu acredito que não tá demorando muito pro fim dessa DLC, não. Aí tem algumas outras missões secundárias e paralelas, né? Mas a história principal. Acredito que já tá chegando ao fim. Já tá terminando, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui.